O Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, SAMES, relatou que mais de 3.000 doses de vacina AstraZeneca terminaram esta semana a data de validade. A diretora do Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, SAMES, disse que 3.780 doses da vacina de AstraZeneca foram expiradas no dia 9 de novembro. O Satornina Semenes disse que estas foram distribuídas aos centros de vacinação. Contudo, não foram utilizadas todas as doses para inocular os siderãos. A responsável admitiu que estas conservam atualmente no armazém de SAMES para proceder à destruição. O Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, SAMES, também confirmou que 5.396 doses de AstraZeneca deverão ser expiradas a 30 de novembro. Sublinhou ainda que há distribuição de vacina aos centros de vacinação, consoante ao pedido do Ministério da Saúde. Inês das Dores, Cideli do Hotel, Eriteteli. Cideli do Hotel, Eriteteli do Hotel, Eriteteli.